Juga-Mesh O Juga-Mesh tem uma força fantástica! Com apenas um soco, ele manda qualquer um pra bem longe! Eu, hein? Eu que não quero lutar com ele! Olha o tamanho dos seus músculos! Gigantes! Aqui o condutor de luz e acende seu peito! Uau! Tem duas luzes em seu peito! Que lindo, hein?